Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o congresso nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia, no mesmo dia, não funciona, e tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. Está aqui no congresso de... Ano de eleição, também é ano de promessas onde nada muda, corruptos entram nas favelas com frases esperançosas como, vocês são a nossa luta, fazem o sacrifício de nos ouvir, se elegem e somem, quando seu eleitor cobra suas promessas, reagem, viu só aquele morto de fome, metade da população já não acredita em mudanças, e a seus filhos dão a dica, Votem em qualquer um, pior que tá, não fica. Estimulem seus filhos a estudar e se questionar, para que no futuro, não digam asneiras como Nunca houve uma ditadura militar.